Hoje nós comemoramos um dia muito especial para a nossa fé Na verdade a Bíblia afirma que a ressurreição de Jesus é essencial para a nossa fé Se não houvesse acontecido, Paulo nos diz que a nossa fé seria vã, vazia de qualquer sentido ou significado Isso se encontra em 1 Coríntios 15, verso 14, onde diz assim E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé Por isso o Senhor Jesus afirmou que haveria um sinal central de que sua mensagem era a verdade E ele chamou esse sinal central de o sinal de Jonas E hoje eu gostaria de entender o que Jesus queria dizer quando afirmou Que o sinal de Jonas seria o sinal marcante e decisivo para a vida de cada um Tanto dos que creem, quanto dos que não creem na sua mensagem Qual é o significado desse sinal? Eu quero ler com você Mateus capítulo 12, versículos 38 até o verso 42 Onde a palavra do Senhor vai nos falar a respeito desse sinal A Bíblia diz assim E então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti E ele respondeu Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso Mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe Assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas E agora está aqui o que é maior do que Jonas A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão E agora está aqui o que é maior do que Salomão É importante que nós entendamos o que estava acontecendo nesse contexto Jesus havia acabado de fazer um milagre extraordinário Ele tinha expulso os demônios que faziam com que um homem fosse cego e mudo Tinha lá uma pessoa cega e muda Jesus identificou que aquilo não era meramente uma doença Era uma possessão demoníaca Expulsou aqueles demônios E o cego começou a enxergar e falar E por causa dessa manifestação do poder e da autoridade de Jesus O homem estava falando e vendo e todo mundo estava percebendo o milagre Mas os críticos de Jesus não creram em Jesus E começaram a dizer que o poder que havia sido manifesto Porque eles não podiam contestar o milagre Mas o poder que havia sido manifesto Não vinha de Deus Mas provinha de Beuzebú, o príncipe dos demônios Está vendo? O homem estava cego, está falando Ele expulsou um demônio Ele não está falando em nome de Deus Ele está cheio do príncipe dos demônios E ele então agora fez um milagre que é expulsar demônios Só isso Não foi de Deus E aí começa aquela controvérsia E é no meio dessa controvérsia Que aqueles críticos pedem um sinal Da autoridade de Jesus E do poder de Jesus E eles não estavam pedindo um novo milagre Eles queriam uma manifestação extraordinária Essa palavra aqui, sinal Representa justamente isso Uma manifestação extraordinária no céu Como o sol se escurecer Uma estrela cair Conforme as profecias apocalípticas do Velho Testamento Na verdade eles queriam uma prova irrefutável De que Jesus provinha de Deus E aí Jesus afirmou o seguinte Olha, eu não vou fazer nenhum sinal no céu Porque vocês vão continuar não crendo Para para pensar Se o sol escurecesse Alguém diria anos depois Foi um eclipse Se caísse uma estrela no céu Alguém ia dizer assim Olha, aquele povo daquele tempo Não conhecia muito bem as coisas Foi um meteoro que caiu E aí Jesus diz assim Eu não vou fazer nenhum sinal no céu Eu vou deixar para vocês Em dias futuros Um sinal irrefutável Irrefutável De que eu sou o Messias prometido por Deus O sinal de Jonas Assim como Jonas ficou no ventre do peixe Três dias Três dias Eu vou ficar no seio Nas profundezas Três dias E depois disso Eu vou ressuscitar E este será o sinal Irrefutável E ele disse assim Pois assim como Jonas esteve Três dias e três noites No ventre de um grande peixe Assim o filho do homem Ficará três dias e três noites No coração da terra Por isso a ressurreição de Jesus É o sinal de Deus De que ele não era apenas Um professor da lei Um sábio Um profeta Um grande homem Que se tornou líder de uma religião Não Ele era o filho de Deus Que se fez homem Habitou entre nós Tomou o nosso lugar na cruz do Calvário Morrendo E ressuscitando para a nossa salvação Se você olhar Não existe outro líder religioso na história Que tenha ressuscitado Buda não ressuscitou Na verdade os adoradores de Buda Esperam uma ressurreição de Buda Os orixás não ressuscitam Nem ressuscitaram Nenhum outro líder Malmé não ressuscitou A única pessoa que o faz Diferente de todos esses líderes Que marcou A sua mensagem Como algo irrefutável Foi Jesus Porque naquele domingo Pela manhã Ele ressuscitou E a Bíblia diz que Essa palavra Não é uma ilusão E não é uma história apenas Porque Ele foi visto por algumas pessoas Naquele primeiro dia Mas durante 40 dias Ele ficou Entre os seus apóstolos Mais de 500 pessoas O viram O tocaram Conversaram com ele E diante dos seus olhos Ele subiu nas nuvens Diante dos seus olhos Até o céu E prometeu que derramaria sobre nós O seu Espírito Santo A palavra do Senhor A palavra do Senhor vai nos dizer Que a morte não pôde detê-lo Ele ressuscitou para nos salvar Eu poderia tentar provar A ressurreição de Jesus De muitas maneiras para você Além dessas que eu falei Mas Na verdade Na verdade A ressurreição É a grande prova De que Ele é o único Que pode perdoar os pecados Transformar o perdido Salvar do inferno É aquele que morreu E ressuscitou Para a nossa salvação Por isso A Bíblia diz Que se você não crer na ressurreição A sua fé é vã Porque esse é o supremo sinal de Deus Maior do que qualquer sinal nos céus É interessante que tem muitas pessoas Que se dizem cristãs Mas não creem Na encarnação de Jesus Não creem no nascimento virginal Através de Maria Não creem na ressurreição de Jesus E a Bíblia diz Que na verdade Não dá para se chamar de cristão Quem não crer nessas coisas Porque elas são Essenciais Para a nossa fé Se a gente não compreender Por que Jesus Veio a esse mundo Não tem sentido A pregação A vida E a obra do Salvador A Bíblia nos diz A razão Por que A Bíblia afirma que O pecado Entrou nessa terra Por um homem Adão Adão pecou E aí Uma bactéria mortal Um vírus mortal Entrou dentro da humanidade Através de Adão E esse vírus mortal Chama-se pecado E o pecado Passa O pecado não é apenas Um ato Que eu cometo Mas é uma natureza Que está em mim De rebeldia Esse é o pecado original Que todos nós temos E a gente vai Nessa ênfase E a Bíblia afirma Que não existe Sequer um homem Que não tenha pecado Mas a Bíblia também afirma Que da mesma maneira Como o pecado Entrou na humanidade Por um homem A salvação Podia E precisava Vir Através De um único homem É interessante Que quando a gente Pensa na Na cruz A gente fica pensando Eu já pensei muitas vezes Eu não sei vocês Se já pensou Mas eu fico pensando Muitas vezes Olha Por que Deus não inventou Um outro jeito Para salvar a gente É Deus Ele podia dizer simplesmente Está perdoado Pronto Acabou Está verdade Você não pensou assim Por que Jesus Tinha que morrer Na cruz Esse negócio todo Complicado Para a gente entender Justamente Porque o pecado Entrou por um homem E precisava entrar A salvação Por um homem Por isso Deus se fez homem Ele encarnou Viveu aqui entre nós Sem pecado Para que ele pudesse Se fazer pecado Por nós E quando ele foi Cravado ali na cruz A Bíblia diz Que ele foi Maldito Por nós E ele precisava Morrer Porque o salário Do pecado É o que? A morte E então Ele tomou O meu lugar Ali na cruz do Calvário A morte Ele tem Dois aspectos Tem a morte física Que é esse corpo aqui E aí E aí você pode olhar Para quem está perto De você E dizer assim Você vai morrer Faz isso Por favor Agora você escuta Porque é verdade Fala aí O outro fala Você vai morrer Também Se tem uma certeza Que todos nós temos É essa Esse corpo aqui Está infectado Pelo pecado E ele vai morrer Mas Jesus morreu Na cruz Para que a segunda Consequência Dessa morte Pudesse ser retirada De nós Porque a morte Diz a Bíblia Ela não para No nosso corpo E você desaparece Olha Pode ter certeza Você não vai ficar Na sepultura não A Bíblia diz Que no momento Em que a gente morre A gente vai Para um lugar Um lugar Que é o mundo Dos mortos O Hades Que está separado Em duas partes E uma parte Deles Nós chamamos De inferno E a outra parte A gente chama De paraíso Lembra que Jesus Disse para o ladrão Hoje mesmo Estarás Comigo No paraíso E isso Se decide Para onde A gente vai Aqui E tem a ver Com aquilo Que Jesus Fez E pregou Mas quando Jesus Ressuscitou Ele estava Dizendo para a gente Que Ele É o único Que pode Dar A vida Eterna Para nós E nos Ressuscitar Da nossa Morte Física E espiritual 1 Coríntios 15 Verso 20 Em diante Diz assim Mas a verdade É que Cristo Foi ressuscitado E isso É a garantia De que os Que estão Mortos Também serão Ressuscitados Porque assim Como por meio De um homem Veio a morte Assim também Por meio De um homem Veio a ressurreição E assim Como por estarem Unidos com Adão Todos morrem Assim também Por estarem Unidos com Cristo Todos Ressuscitarão Porém cada um Será ressuscitado Na sua vez Cristo Primeiro de todos Depois os que são De Cristo Quando Ele vier E então virá O fim E Cristo Destruirá Todos os governos Espirituais Todas as autoridades E poderes E entregará O reino A Deus O Pai Pois Cristo Tem de reinar Até que Deus Faça Com que Ele domine Todos os inimigos E o último inimigo Que será destruído É a morte A Bíblia diz Que Cristo Ressuscitou Como um sinal Irrefutável De que Ele Era o Messias Mas como um sinal Irrefutável De que vai haver Uma ressurreição Naquele dia E Ele Ressuscitou E tem uma ordem Nessa ressurreição Não vai ressuscitar Todo mundo junto Não A Bíblia diz Que Cristo Foi a primícia O primeiro A ser ressuscitado Como garantia De que vai haver Uma ressurreição Que os que morreram Que não estão Na sepultura Que foram Para esse lugar Hades Ou Paraíso Vão também Ter um novo corpo A semelhança Do corpo Que Jesus Ressuscitou Era um corpo Diferente E alguém Perguntou assim Como é que é Esse negócio De corpo espiritual Para Paulo E aí Paulo Deu uma resposta Muito interessante Ele disse assim Olha A gente pode perceber A diferença Que existe Na carne do frango E na carne Do peixe E na carne De um animal Que tem Carne vermelha Que a gente chama Carne vermelha Você consegue perceber A diferença? Ele diz assim Pois é Vai ter um corpo espiritual Entendeu? Eu não entendi Mas era isso Que ele estava falando Que vai ser diferente Porque há coisas Que a gente não vai conseguir Entender Porque são mistérios De Deus E às vezes A gente diz Ah mistério de Deus É tem mistérios Porque vai além Da nossa capacidade Como é que um corpo Pode ser espiritual Diferente Quer ver como existem Mistérios Até humanos Que a gente vai entender Facilmente Olha Imagina o seguinte Que a gente vai pegar Alguém Que viveu No tempo De Moisés Está legal? E a gente pega Essa pessoa E coloca No túnel Do tempo E traz Hoje E você leva Para sua casa Essa pessoa E aí você Liga a televisão Ele começa A assistir Televisão Explica Para ele O que é Televisão Tenta Explicar Aí bota ele De volta No túnel Do tempo E ele volta Para a terra Dele E quando Chega lá Ele tenta Explicar Para as pessoas O que é Televisão E ele diz Assim Olha Eu vi Um quadro Porque agora A televisão É um quadro Que a gente põe Na parede Eu vi Um quadro Um negócio Diferente Lá Que aprisionava O espírito Das pessoas As pessoas Ficavam presas Lá dentro Elas falavam Com a gente Mas a gente Falava com elas E não viam nada E eu fiquei Morrendo de medo De ser engolido Por aquele quadro E ficar preso Há coisas Dentro da nossa Própria natureza Se a gente Pegar as gerações Vai ser muito Difícil De explicar Imagina Quantas coisas Tremendas Da eternidade De Deus A gente não vai saber Não vai ter nem Palavras Para explicar Então A palavra de Deus Diz que a gente Vai receber um corpo Espiritual A semelhança do corpo Que Jesus Ressuscitou E apareceu Aquelas pessoas Ele foi o primeiro Ele é A certeza De que isso Vai acontecer Mas não para aí A Bíblia diz A Bíblia diz que Naquele dia Da volta Do Senhor Jesus Ele vai estar Nas nuvens E todos E todos os que são Dele na terra Num piscar de olhos Serão arrebatados E os seus corpos Serão transformados A semelhança Do corpo dele Ressuscitado Mas esses Não serão os primeiros Porque com eles Nas nuvens Estarão Todos Quantos Morreram Com ele No tempo Na história Estavam com ele No paraíso Esses receberão Esse corpo Naquela hora E estarão Com ele Nas nuvens Mas a Bíblia afirma Que vai haver Uma segunda Ressurreição E nessa Segunda Ressurreição Só vão Ressuscitar Os que vão Direto para o Juízo De Deus Junto com O diabo E os seus Anjos E ali Eles serão Julgados Diz a Bíblia E serão Lançados Num lugar Que eu não sei Explicar Que a Bíblia Descreve como Lago de fogo Enxofre Só isso E serão Lançados Vivos Lá Com esse Corpo Transformado E não vão Morrer Mais E é interessante Porque a Bíblia Vai usar Uma expressão Para dizer Que não Morre Tá Onde diz assim Que o seu Bicho Não o come Você já viu Um corpo Que está Putrefato É horrível Eu tenho Um nojo Daquele negócio Branquinho Que aparece Me dá Eu não sei Explicar O que que dá O bicho Não come Por toda A eternidade Palavra de Deus Está afirmando Que Cristo Ressuscitou Para que todos Pudessem Ressuscitar Na ordem Que a palavra Diz Os que vão Passar A vida Eterna Com ele Estarão Com ele Nas nuvens Mas aqueles Que não Participarem Dessa primeira Ressurreição Participarão Da segunda Ressurreição Para o juiz Eterno E a condenação Eterna A bíblia A bíblia diz Que para que a gente Pudesse Ter certeza De que Cristo Tem poder Para ressuscitar A cada um De nós Ele realizou Aqui na terra Uma ressurreição Isso se encontra Em João Capítulo 11 A ressurreição De Lázaro E no dia em que Ele ressuscitou Lázaro Ele disse assim Então Jesus Afirmou Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E quem vive E crê em mim Nunca morrerá Você acredita nisso? Sim Senhor Disse ela Eu creio Que o Senhor É o Messias O Filho de Deus Que devia Vir ao mundo A palavra do Senhor Vai nos dizer Que Ele fez Aquela ressurreição Para a gente Ter certeza Que Ele tem o poder De nos ressuscitar Um dia Porém há uma diferença Entre a ressurreição De Lázaro E a ressurreição Final A ressurreição De Jesus É que Lázaro Ressuscitou No seu próprio corpo Por isso Ele morreu de novo Porque esse corpo Aqui pode falar Para quem está perto Você vai morrer Tenho certeza Se Jesus Se Jesus não voltar Antes Você vai morrer E eu também Eu estou na fila Você está na fila A única bênção É que a ordem Da fila Não vale nada Não é? Porque uns morrem Mais cedo Outros mais tarde Mas a gente está na fila Mas eu vou Ressuscitar com Cristo Jesus Para a vida eterna E sabe No período em que eu estiver Morto Antes da ressurreição Eu não vou estar Lá na sepultura Não Eu vou estar Com o Senhor Jesus Lá no paraíso Que Ele preparou Para mim Mas alguns vão estar No inferno No Hades Em prisão preventiva A gente vai ver isso Hoje à noite Em prisão preventiva Mas sabe por que Jesus falou Do sinal de Jonas? Porque quem tem O coração duro Vai achar uma desculpa Para qualquer coisa E quando não acha Desculpa Para qualquer coisa Vai tentar Denegrir a mensagem E se não puder Denegrir a mensagem Como eles tentaram fazer Não, esse milagre Não veio de Deus Esse milagre Veio do diabo Essa cura Que ele fez Não veio de Deus Veio do diabo Então Eles vão tentar Exterminar O mensageiro E se não conseguirem Exterminar o mensageiro Vão exterminar A mensagem Tentar Exterminar A mensagem E foi exatamente Isso que aconteceu Com a ressurreição De Lázaro Porque Naquele primeiro Milagre Eles disseram Assim Olha Expulsar demônio Pode ser um demônio Que está fazendo Ainda que Jesus Diga que um reino Dividido Não persiste Mas Eles não Podiam Negar A ressurreição De Lázaro Porque na fé Judaica A única pessoa Que tem controle Sobre vida E morte É Deus Então Não podiam Negar E olha Só o que Eles planejaram Já que eles Não podiam Negar A ressurreição De Lázaro João 11 Versículos 45 Em diante Diz assim Muitas pessoas Que tinham ido Visitar a Maria Viram o que Jesus tinha feito E creram nele Mas algumas Pessoas Voltaram E contaram Aos fariseus O que ele havia Feito E então Os fariseus E os chefes Dos sacerdotes Se reuniram Com o conselho Superior E disseram O que é que Nós vamos fazer Este homem Está fazendo Muitos milagres Se deixarmos Que ele continue Fazendo essas coisas Todos vão Crer nele E aí As autoridades Romanas Agirão contra nós E destruirão O templo E o nosso país E então Caifás Que naquele ano Era o grande sacerdote Disse Vocês não sabem nada Será que não Entendem Que para vocês É melhor Que morra Apenas um homem Pelo povo Do que deixar Que o país Todo Seja destruído E então Naquele dia Em diante Os líderes Judeus Fizeram planos Para matar Jesus Quando alguém Não consegue Negar O milagre De Deus Vai exterminar O mensageiro E se não puder Exterminar O mensageiro Vai extinguir A mensagem É interessante Porque A gente vive Numa cultura Cristã Essas coisas De que eu estou Falando Fazem parte Da nossa história Quantos anos De vida Você tem Esse foi o número De anos Que você passou Por uma semana Santa Você ouviu Falar da morte Do Senhor Jesus Você ouviu Falar da ressurreição Do Senhor Jesus Mas muitos Não creem Ou se creem Apagam O poder Dessa mensagem Do seu coração E aquilo Fica Uma tradição Fica Uma história Bonita Fica Uma celebração De família Daqui a pouco Vocês vão embora Daqui E vão para sua casa E vão fazer uma festa Louvado seja Deus Porque vocês fazem Essa festa Isso faz parte Da história Deus queria Que isso acontecesse Porque naquele tempo Não tinha gravador Não tinha Maneira De a gente Manter uma mensagem Então essas cerimônias Eram a maneira De Deus Para a gente Lembrar Das coisas Essenciais Da fé Louvado seja Deus Que quando você Estiver lá Celebrando Alguma coisa Essencial da fé Está ficando lá Eu espero Que não seja Só o coelhinho Da páscoa E chocolate Mas que seja A ressurreição De Jesus Mas as vezes A gente vê Todas essas coisas E como aqueles Judeus do passado Não entendem nada A gente vê Os sinais De Deus E acha Desculpas Para eles Ou Eles não tem Significado algum Para o nosso coração Mas a Bíblia diz Que o sinal De Jonas Foi colocado Como algo Irrefutável Para nos ensinar O porquê Jesus morreu E ressuscitou A Bíblia diz Algumas coisas Que são Tremendas Jesus Jesus morreu Porque não havia Outra maneira De nos salvar E aquele Que não tinha Pecado nenhum Ele foi colocado Na cruz Por nós E a Bíblia diz Uma palavra Muito forte Ele Se fez Pecado Por nós E a maldição Que seria Derramada Sobre nós Precadores Foi derramada Sobre Ele E a Bíblia diz Que Ele desceu Ao Hades Esse lugar Que a gente chama De inferno Por nós Para que Tudo Aquele Que nele Crê Não pereça Mas possa Ter a vida Eterna E assim como A morte E a condenação Entraram por um homem E esse vírus Está em toda a humanidade A salvação E a bênção Vem pelo Jesus E mesmo que eu esteja Nesse corpo falido Que vai morrer Eu posso Ser Salvo Eu posso Ser Transformado Eu posso Ter a certeza Da vida Eterna Eu posso Ter a certeza De que vou Ressuscitar Um dia Porque Cristo Jesus É o meu Senhor E Salvador E Ele está Vivo E ressuscitou E a palavra De Deus Diz que Ele está Presente aqui Entre nós Que Ele se manifesta No nosso meio Que Ele tem Falado com você Ao longo de toda Sua existência E tem E tem Dito Eu quero Ser A bênção Da tua vida Só que as vezes O sinal de Jonas Não se torna O sinal Para a nossa vida E a gente Simplesmente O extingue Da nossa existência É mais um feriado É mais uma festa Nessa manhã Eu queria orar Com você Como a gente Sempre faz Em todos os cultos E a gente Deve fazer Hoje Duas orações Se um dia Você já recebeu Jesus Como Senhor E Salvador Se um dia Entendendo Essa mensagem Do significado Da morte Da ressurreição De Jesus Você se comprometeu Com Cristo E Ele Começou a fazer Parte Da tua história Não apenas Como uma memória Mas como aquele Que vive Reina Fala com você Dirige a sua vida Então a sua oração Tem que ser De louvor E gratidão Como Maria Madalena Que encontrou Jesus No jardim Do sepulcro Você vai cair Aos pés Dele E vai abraçá-lo Vai beijar Aos seus pés Eu acho lindo Porque Lá em Jerusalém Tem um jardim Que eu não sei Se é O lugar exato Em que Jesus Ressuscitou Lá tem uma disputa Entre dois lugares Mas Ele pelo menos Representa Para mim O que aconteceu É um jardim É um jardim Muito bonito Que tem uma Sepultura Cavada na rocha E logo do lado Tem Uma montanha Que tem A expressão De uma caveira Que chama-se Calvário Caveira E bem pertinho Dali Tem esse jardim E quando a gente Chega naquele jardim Tem aquela tumba Cavada na rocha Uma espécie De uma cama Cavada na rocha E uma pedra Muito grande Que rola Para fechar a porta Mas está escrito ali Em cima daquele lugar Ele não está aqui E é muito gostoso Porque a gente sai Daquele lugar De visitação Tem vários lugares Para a gente sentar E a gente celebra ali A ceia do Senhor Muitas pessoas Celebram a ceia do Senhor E é tão gostoso Porque a gente celebra O Cristo que está vivo Do lado da gente Falando com a gente Se você entende isso Já viveu isso Experimenta o poder De Deus na sua vida Então a sua oração Hoje Nesse dia de Páscoa Deve ser de louvor E dizer Obrigado Senhor Obrigado Pelas Tuas promessas Obrigado Pela Tua salvação Obrigado Pelo poder Do sangue Que o Senhor Veteu Que me perdoa Me transforma Mas se você Ainda não viveu Essa experiência Se para você Esses dias São um feriado Eu entendo A gente celebra A morte e a ressurreição Mas o poder Dessa morte e a ressurreição Não faz parte Da tua alma Você não sentiu A presença do Senhor Ressuscitado Do seu lado ainda Então hoje A sua oração Deve ser uma oração De entrega De um clamor Porque esse Senhor Ressuscitado Entre na sua vida Faça parte Da tua história Que você possa Conhecer a sua voz O seu poder E a sua salvação Porque é aqui Que a gente Toma decisões Você vai ter Muitas razões Para tentar Extinguir Essa mensagem Ou duvidar Dela Mas hoje Deus está te dando Uma oportunidade De aproveitar O sinal Sobre todos Os sinais A ressurreição Para fazer A diferença Na sua vida Enquanto Alguns estão orando Aí nos seus bancos Adorando o Senhor Eu queria convidar você Que nunca viveu Essa experiência De ouvir a voz de Deus E o poder de Deus A experimentar hoje E eu vou convidar você Como eu sempre faço Para vir aqui a frente Para a gente orar E eu sempre explico Por que que eu chamo aqui Porque Nós temos uma tentação Que permanece conosco Da gente sempre dizer Para Deus Que a gente quer Mas a gente quer fazer O que Deus quer em nós Do jeito da gente E a gente diz Tá bom Senhor Eu quero Mas eu vou ficar aqui Porque esse é o meu jeito E a gente E a gente não entende E a gente não entende O significado De andar com Cristo De experimentar o poder dele Não é mais do jeito da gente É do jeito de Deus E a gente toma posse Das coisas do Senhor Com arrependimento E arrependimento é isso Quando eu digo Senhor Eu vou parar de fazer Do meu jeito E vou fazer Do teu jeito E fé Quando eu me Aproprio Da graça de Deus Então se hoje O Espírito Santo De Deus Está falando com você E você quer Tomar posse E você quer fazer Essas coisas Experimentar essas coisas E a Páscoa Vai ter um significado Novo para você Vou convidar você A deixar o seu lugar agora E vem aqui para frente Para a gente orar E dizer Senhor Eu quero experimentar Do teu jeito Eu quero experimentar O poder da ressurreição Na minha vida Eu quero experimentar A tua graça E a tua glória Então se alguém Vai levantando Eu sei que não vai vir Uma multidão aqui hoje Porque essa é uma coisa Muito séria Se fosse para pedir Um milagre Estava cheio Mas para fazer entregas Não é tão fácil Então se há alguém Aqui hoje Que o Espírito Santo Está falando Vai saindo do seu lugar Vem a família toda E diga Olha nós precisamos Do Cristo ressuscitado Dentro da nossa casa Dentro da nossa alma Falando conosco Eu quero viver Essa experiência com o Senhor Vem para cá Em nome de Jesus Quem o Senhor estiver falando A Bíblia diz Se você hoje Ouvir a voz do Senhor Não endureça O seu coração Porque esse é Tempo de Deus Na tua vida Se o Espírito Santo Está falando com você Vem para cá Vem já Em nome de Jesus Ele falou comigo Falou com você Você ouviu a voz Então responde A voz do Espírito Na sua alma Pode vir Em nome de Jesus Aqueles a quem o Senhor Está chamando Vai Está chamando você Vem para cá Em nome de Jesus Vem Pode vir Pode vir agora Em nome do Senhor Jesus Lá em cima Tem gente lá em cima Olha gente Se o Senhor Está falando com você Aí Esse balcão Não pode ser impedimento Vem agora Em nome de Jesus Se o Espírito Santo Está falando com você Se Ele está tocando A sua alma Se você quer responder A voz do Espírito Que está falando Ao seu coração A grande tentação É negar Ou extinguir Toma cuidado Porque essa é a oportunidade De Deus Para a tua vida A gente vai orar Aqui Mas eu quero pedir Que alguns irmãos Se levantem do seu lugar Venham dar um abraço Fraterno aqui Vem para cá E dar um abraço Eu quero que todo mundo Aqui seja abraçado Então vem para cá É um abraço fraterno Tá É um irmão Que está aí perto de você Está acolhendo você Tá E está dizendo Olha Essa é uma experiência Que a gente quer viver Com o Senhor Que a gente quer experimentar Degustar Na graça de Deus Então eu quero Todo mundo sendo abraçado Aqui hoje Tá Tem alguém que está sozinho Aqui Me faz um aceno Aqui Esse casal está sozinho Não está Não? Está junto aqui? Tá Todo mundo junto aí? Isso Chega junto aqui Quem mais? Tem alguém aqui Que dá um aceno Se tiver alguém Que não recebeu o abraço Recebeu o abraço? Não? Não recebeu aqui? Tem outro casal ali Tem duas senhoras ali Que não receberam o abraço Isso Chega junto Tá Agora eu quero orar com vocês Tá A primeira oração Eu queria desafiar Para você repetir comigo Essa oração É uma oração De confissão E de entrega É um resumo Do que eu falei aqui Tá bom? Você concorda Que a gente ore assim Diga assim Senhor Jesus Eu hoje te recebo Como meu senhor e salvador Hoje eu entendi Por que o senhor morreu por mim Porque o senhor ressuscitou E eu quero o senhor Me abraçar Na tua palavra E pela fé Tomar posse da bênção Que o senhor tem para mim Entra no meu coração Dirige a minha vida Me ajuda a ouvir a tua voz E guia os meus passos Eu quero experimentar a tua graça Amém Agora eu quero orar por você Senhor Jesus Senhor Jesus A tua palavra Promete para a gente Que todo aquele Que invocar o nome do senhor Será salvo A tua palavra Nos promete Que quando oramos assim O senhor Abre as janelas dos céus E derrama o teu Espírito Santo Sobre nós E eu quero te pedir Que nessa hora Pai O teu Espírito Santo Venha E cele Esses corações Dizendo Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo E que nessa hora Senhor Todo o poder De Satanás Nessas vidas Toda a algema Que o maligno Tem colocado De alguma maneira Seja quebrada Em nome de Jesus E que o senhor Os abençoe Que o senhor Os guarde Que o senhor Esteja sustentando A mão deles Que o Espírito Santo De Deus Seja professor Particular Ensinando A caminhar O caminho do senhor Abençoa Senhor Essas vidas Abençoa Senhor Essas casas Entra Senhor No convívio Do lar Faz algo Tremendo Senhor Porque tu és O grande sinal De Deus Para nós É aquilo que eu oro Em nome do senhor Jesus Meu salvador Salvador deles Amém E amém 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 Obrigado.